Eu estou com gente que eu nunca vi Desci do céu, parei aqui Ontem cansei-me e pensei fugir Para longe de ti, não peças que eu fico Onde eu estou é um paraíso Calma na varanda Nada paga isso Onde eu estou é um paraíso Calma na varanda Nada paga isso Chego onde eu ainda não tinha tado Hoje o problema é só metade Estou-me encher de positividade Não quero saber-te do meu lado Estou só a pensar no mar salgado Não estou com tempo a terminar Adeus foi bom, não vou voltar Comprei um, vou para o meio da tarde Eu sou que a dar uma volta Precisava de uma folga Água, cristalina e vodka Estou de biquíni na foto Onde eu estou é um paraíso Calma na varanda Calma na varanda Nada paga isso Onde eu estou é um paraíso Calma na varanda Nada paga isso Estava a pensar em ficar Eu estou com gente que eu nunca vi Desci do céu, parei aqui Ontem cansei-me e pensei Fugir para longe de ti Não penses que eu fico Deixar o que não me faz bem Nunca mais ter trabalho Eu estou farta de horários Desde o infantário que eu sou quer Estar à vontade na praia Sem ter as horas contadas Água de coco na toalha Quer ter as costas douradas Como ananás e papaya Deixa pegada na areia Estava a pensar em ficar Que eu só quero dar uma volta Precisava de uma folga Água, cristalina e vodka Estou de biquíni na foto Onde eu estou é um paraíso Calma na varanda Nada paga isso Onde eu estou é um paraíso Calma na varanda Nada paga isso Estava a pensar em ficar 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 Obrigado.